Agora para Ponta Grossa, no Paraná, com a Ana Cláudia Gambassi. Lembrando que lá já tem definição, né, Ana Cláudia? Exatamente. Boa tarde, Dini. Boa tarde, Elis. Boa tarde a todos. Nós já temos prefeita em Ponta Grossa. De qualquer modo, ia ter uma mulher, já que as duas que foram para o segundo turno. Com 100% das urnas apuradas, a atual prefeita, Elizabeth Schmidt, foi reeleita com 96.407 votos, 53,72%. E Mabel Campo, deputada estadual do PSDB, obteve 83.064 votos, 46,28%. A abstenção aumentou com relação ao primeiro turno. Lá nós tínhamos mais de 62 mil votos, agora nós temos mais de 80 mil votos. Então, a Elizabeth Schmidt, reeleita, prefeita, ela é professora, empresária, tem 73 anos, foi a primeira vice-prefeita de Ponta Grossa, a primeira prefeita, e agora a primeira mulher reeleita, as mulheres dominando aqui em Ponta Grossa. Só por curiosidade, onde é que você está? Porque quem está acompanhando a gente pela TV, está vendo que tem uma movimentação no fundo aí, e o pessoal da rádio não está vendo, e eu vou descrever para vocês. Ela está em um ambiente aberto, e tem uma movimentação de bandeiras, um galpão no fundo. Fiquei curiosa para saber onde é que você está, Ana Cláudia. Então, olha, começou os fogos aí. Eu estou no comitê de campanha da prefeita eleita, reeleita, Elizabeth Schmidt, desde que o resultado ficou matematicamente definido, eu soube que o pessoal já começou a vir para cá, assim, bastante gente, um movimento, e está chegando cada vez mais gente para comemorar, apoiadores, correligionários, vereadores. A prefeita conseguiu uma bancada bem expressiva na Câmara, a maior bancada, são cinco vereadores do mesmo partido dela, do União Brasil. Então, o pessoal, os apoiadores e vereadores e políticos estão chegando por aqui. Ela é esperada, a chegada aqui é um pouco, junto com o vice-prefeito, que é o pastor Moisés Farias, do MDB. Então, essa coligação aí, MDB e União Brasil, saiu vitoriosa nessa eleição. Muito obrigada, Ana Cláudia Gambassi, nossa parceira da emissora lá de Ponta Grossa, no Paraná. Muito obrigada pelas suas informações. Vamos seguindo com resultados. Bom resultado.